Tito, Cilada, Composição de Lino de Sousa Tito, Cilada, Composição de Lino de Sousa Meu corpo deve estar, em seguida a gente tem amor, amor Vou mergulhar nesse desejo, em naufragar de corpo e tempo Eu sei que você também quer, seus olhos brilham de prazer E cada dia que passar, eu vou te amar, pode escrever A tinta nunca irá se acabar com você Vou mergulhar nesse desejo, em naufragar de corpo e tempo Eu sei que você também quer, seus olhos brilham de prazer E cada dia que passar, eu vou te amar, pode escrever A tinta nunca irá se acabar com você Foi uma pegada terminada, me manter só pra te conhecer Que eu me apaixonei com você, me olhava e me criava nas palavras Eu sou difícil e não me envolver, era puro jogo, uma cilada combinada Que eu pedi, mas apesar que fez acontecer Eu senti o flecho atravessando o mundo feito Num desejo e louco de querer ver a você Você Quando a lua cheia apareceu, logo o céu mudou de cor E os meus olhos brilham de prazer E os meus olhos brilham de encontrar com você Eu senti tudo parar, e o meu corpo lembrar Em seguida a gente fez amor, amor Vou mergulhar Vou mergulhar nesse desejo E naufragar de corpo e tempo Eu sei que você também quer, seus olhos brilham de prazer E cada dia que passar, eu vou te amar, pode escrever A tinta nunca irá se acabar com você A tinta nunca irá se acabar com você Vou mergulhar nesse desejo E naufragar de corpo e tempo Eu sei que você também quer, seus olhos brilham de prazer E cada dia que passar, eu vou te amar, pode escrever A tinta nunca irá se acabar com você A tinta nunca irá se acabar com você Vou mergulhar nesse desejo E naufragar de corpo e tempo Eu sei que você também quer, seus olhos brilham de prazer E cada dia que passar, eu vou te amar, pode escrever A tinta nunca irá se acabar com você Onde?